O senhor diz que tem cinco corações no peito Eu queria ouvir muito mais Mas ele me disse de novo A tua porteira sentou no carteiro Agora estou no nome de Gilberto Me fez lembrar do Lex Luthor logo na sala Eu também E goleu um galão de energético E colocou o Andressão em cima da mão O campeão de Santa Helena de Goiás Perdizes, Minas Gerais Vai ao solo antes do tempo Não é avaliado